Uma das criações mais agressivas da corporação Umbrella, o Cerberus era basicamente um cão Doberman infectado com T-Virus. Esse animal infectado dispunha das mesmas características fundamentais dos zumbis humanos com certos melhoramentos. Eram mais ágeis, agressivos e com reflexos superiores que os tornavam adversários temíveis mesmo contra tropas de forças especiais. Assim como todas as armas biológicas da empresa, os Cerberus evoluíram com a capacidade de seccionar a cabeça e o pescoço Caso conseguisse um bom ângulo de ataque. Inclusive, o próprio fato de sua cabeça não ser o verdadeiro centro nervoso, tornava as chances de abate para o inimigo bem mais complicadas. Dois deles fizeram parte da guarda de Wesker no navio base Arcadia, quando Alice e os irmãos Redfield subiram a bordo para averiguar. Há informações de que a Umbrella injetava o T-Virus diretamente nos seus cães de guarda. Quando da transformação, os espécimes perdiam tufos de pelo e nacos de carne, expondo músculos, órgãos e ossos. Diferentemente dos zumbis humanos, o nível de deterioração dos tecidos não é tão severo. E eles mantinham a maior parte das habilidades que possuíam antes da infecção. Um agravante, digamos assim, de sua condição, era o fato de se tornarem extremamente territorialistas, atacando e devorando a carne de qualquer invasor no ato. A versão mutada dessas criaturas surgiu durante a pandemia global do T-Virus, quando a Umbrella buscou torná-los, apropriadamente, armas biológicas. Vale dizer que no período final dessa pandemia, a Rainha Vermelha mantinha uma grande quantidade desses animais na gigantesca cratera onde já houvera sido o Recon City, protegendo a entrada da colmeia. Contudo, diferente daqueles empregados por Wesker, estes deslocavam as suas mandíbulas, revelando-se em uma abertura em formato de asa. Lembrando bastante um desenho circular, onde se viam vários conjuntos de dentes, com alguns possuindo até múltiplos pares de olhos. E isso não é tudo. Embora inaptos a nadar, por causa de sua deterioração, eles afundavam até tocar o fundo, e assim, atravessavam cursos d'água sem problemas. E, igual ao Nemesis, essa variação era programável, com certo tipo de aprimoramento cibernético, permitindo comandos diretos da Rainha Vermelha. Inequivocamente, eles eram uma das mais eficientes máquinas de matar da Umbrella. E por hoje é só, do MA-39 Cerberus. Obrigado por assistirem, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.